Gente, hoje vemos um grande avanço ali no caso Josefa. Olha só a felicidade da Josefa, como ela trata a gente desde o início, né? Aquela pessoa que ficava com medo ali quando a gente chegava lá, com medo que fôssemos mexer nas coisas dela, né? Pra que ela saísse ali da zona de conforto que ela vivia ali, sendo acumuladora compulsiva. Hoje já vemos um grande sinal aí, Josefa aceita a casa. E está muito feliz com isso, já é para todos aqui da região um grande milagre. Porque ela não queria sair de onde ela vivia ali. Gente, preste atenção no vídeo, veja como está o avanço da obra, que está incrível, gente. E ajude também para que possamos finalizar rapidamente e aí em breve mesmo colocarmos o vídeo da mudança das coisas ali da Josefa para a nova casa. Temos também uma campanha aberta, a vaquinha online. Se você desejar doar pela vaquinha, ajude ou entre em contato com o canal. E aí, pessoal, anjos do canal Nordeste é Vida! Como de costume, agradecer a Deus sobre todas as coisas. Falar para vocês, gente, que estamos felizes com a construção da Josefa. E estamos aqui em Vida, como é o seu nome? É o Riva, né? E, cara, esse cara aqui tem nos ajudado bastante, né? Tem saído de Flores, Pernambuco, e tem vindo contribuindo, gente, vamos dizer que do 0800, né? Vindo de graça, né? Então, até por isso, gente, que a gente às vezes abre esse trabalho de pedir, sabe, gente? Ajude nós, sabe? Porque muitas das vezes aqui é um pai de família, o filho dele está ali, ó. O filho dele está com vergonha de aparecer, né? Quanto mais engajamento, mais pessoas assistindo, chega mais doação. E a gente sabe ter o prazer de chegar um final de semana, não que a gente pague, mas chegar com 100 reais. Porque é um pai de família, né? E está vindo de graça, gente, né? Você recebeu alguma coisa? Não. Até o presente momento? Não. Vem por quê? Eu venho porque tenho vontade de ajudar ela. Em outras obras, que eu tinha muita vontade de ajudar, mas não podia, porque eu estava viajando para o estado de São Paulo. Mas com aquela vontade grande de ajudar as outras pessoas. No caso do Eric, no caso da outra menina, eu esqueço, da Janicléia, né? E agora peguei essa oportunidade de ajudar a Zefinha. E tenho um prazer imenso de estar ajudando ela aqui. Está beleza pura. Graças a Deus eu estou feliz em ajudar ela. Tem até uma história triste, gente, né? Por que você saiu de São Paulo? Ah, eu saí de São Paulo porque meu filho morreu num acidente ali na entrada de uma trotagem. Aí eu não consegui mais trabalhar, sabe? Aí tive que vir. Na justa BR que a Josefa mora com sua família. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ele perde um filho lá também. Como muitas pessoas já perderam a vida naquela BR, gente. Por isso... Um filho e uma sobrinha, no caso. O quê? E uma sobrinha. Você perdeu uma... Uma sobrinha. Não é o mesmo acidente. Ah, é isso. Um filho e uma sobrinha, gente. Então, é por isso que a gente pedimos sempre doações para que a gente venha não parar essa obra. E pedeiro? Chega aí, pedeiro. Esse aqui é o pedeiro também que, gente, um dia de pedeiro aqui está a 120 reais. Essa semana vocês... Eu gosto de questão de comprovação, gente. Essa semana teve um pedeiro que trabalhou lá em casa, né? E você participou ali dos pagamentos. A quanto eu paguei os pedeiros? Os pedeiros você pagou a 120 lá. A 120 reais, gente. Paguei a 120 reais na minha casa, né? E o pedeiro também aqui usando um bom... Assim, ele também querendo ajudar, né? Quanto é que você recebe aqui a diária? A diária normal é 100 reais para o trabalho. É... A 100 reais. Você trabalha a 100 reais. Mas aqui você está recebendo quanto? A 90 reais. A 90 reais. A saia mais de menos de 80, só por causa da boia. É isso mesmo, né? É gasolina, não. Isso mesmo. A seco, né? É a seco, né? É a seco, né? É a seco, né? É a seco. Vamos dizer que é a seco. Se fala a seco. É, se fala a seco, né? Então, a gente quer agradecer mesmo, né? Porque também é uma obra social e você está contribuindo, né? Com certeza, né? Um prazer. Isso. Qual o sentimento de ajudar a Josefa? O sentimento meu é isso aí. Eu fui levantar a casa dela, depois que eu falei. O sentimento de felicidade, né? O sentimento de felicidade, né? Outra coisa, eu estou tentando convencer, né? Vocês acham importante aqui a participação de um filho da Josefa, né? Que é o Daniel. Com certeza. O pessoal já sabe o nome dele aí. Não quer vir, mas depois ele aparece, né? Estão tentando convencer aí o filho da Josefa, gente, né? Eu quero fazer uma entrevista. Mas o homem é danado. O homem não quer aparecer nem danado, mas... Cara, está trabalhando aqui bastante na obra, né? É, e sempre ele... É, quando está faltando as coisas, ele... Corre atrás, né? Está correndo atrás, né? Está liderando. É, tipo, a liderança aqui, né? Para a obra estar desse jeito. É um filho que sempre quis ajudar a Josefa, né? É um filho que já rodou o Brasil trabalhando, né? Trabalhando bastante, por isso hoje ele tem a casinha dele, né? É... Tem a casinha dele, né? Mas também passa por dificuldade. É, tem... É... Tem... Tem um... Tem... Você tem uma filha? Um filho. Um filho. Ele tem dificuldade, é? Não tem não, né? É... Então está certo. Normalmente, né? Então, é... Mas ele cuida-se da família, sabe? Ele cuida da... É, ele cuida da família dele, né? É, ele cuida da família dele. Ele orienta a mãe da Josefa. Ele faz esse trabalho, sabe, gente? Né? É de estar ajudando a família, né? Não conseguiu... Ele já tentou ajudar a Josefa, mas não conseguiu. Porque a gente sabemos, né? O motivo que vocês todos sabem, né? E a casa aqui, gente, deu uma... A subida muito boa. A subida. Muito boa. Deu a subida. Vocês trabalham bastante. Como é que foi o trabalho de vocês? Como é que foi o trabalho de vocês? Vamos lá. Como é que foi o trabalho de vocês hoje? O trabalho de vocês hoje foi bem mesmo. Trabalhamos bem. Graças a Deus. Trabalhou bastante. O trabalho... O trabalhado dele... Olha, hoje... Hoje ele se trabalhou. Hoje foi... Hoje foi maneiro mesmo. Hoje foi pesado. Hoje foi pesado. Quantos sacos? Aí, três sacos. Três sacos. Eita, foi três sacos hoje. É, ali é o... Né? Então vamos lá. Vamos mostrar a casa. Meu amor, você faz esse trabalho. Mostra a casa. Mostra a casa ali. Gente, compartilha nossos vídeos, tá bom? A gente vai tentar mostrar. É trecheiro. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, viu, a vocês. Né? Vamos mostrar a casa da Josefa. Olha só como... Ó, gente, ó. Tá bem adiantada. Adiantando mesmo. Tá linda a casa da Josefa, né? E vamos continuar ajudando. Né? Continuar ajudando nas contribuições para... É importante que a casa é grande, né? Não é casinha pequena. A casa é grande. Uma casa... Eu mostrei para a Josefa, amor. Ela ficou beijinha. Porque ela me falou que queria uma casa grande, né? É. Ela falou, Josefa, volta também a tua casa como é grande. Assim, é grande e não é tão grande, né? É suficiente assim para ela, para quando os filhos dela for, né? É cinco por dez, né? Hã? Cinco por dez, né? Um caso cinco por dez, isso. Um caso cinco por dez. Não é tão grande assim também, mas também é maior, bem maior do que ela está hoje. Com certeza. Acho que dá duas, né? Né? Então vai fazer... Vai ter... Vai ter o... O quarto aqui. É um lugar tranquilo, viu? Aqui é um quarto. Aqui vai ser outro quarto. Explicando aí que... Teve muita gente que perguntou no comentário. E aqui vai ser o banheiro, meu amor. Por que o banheiro é por último, meu amor? Explica aí para o pessoal que... O pessoal falou assim, por que não botou o banheiro no meio? No meio da casa? Explica aí por que o filho dela preferiu também. Isso mesmo, né? Preferiu, gente. Porque a gente sabemos do problema da Josefa, né? Se põe no meio, né? A gente fica imaginando o futuro lá dentro, né? E... Melhor aqui no cantinho, né? No contexto de tudo aqui, né? Até para a economia também. No finalzinho é bom. A questão de cano, né? E... Essa questão, gente. Essa questão aí... Se a gente chegasse ao final... Conseguisse convencer a Josefa dessa questão de... De limpar aquelas coisas dela, né? Então... Um banheiro no meio, eu acredito que... Para ela, nesse caso... Imaginem vocês aí, gente. Imaginem vocês, né? Esse banheiro no meio. Né? Então, eu acho que no cantinho o filho dela foi bem acertado. Né? Então... Fica bacana aqui no cantinho, né? Por a questão do acúmulo. Higiene, essas coisas, sabe? As questões de higienes. Não é isso? Isso mesmo. Eu acho que mostramos aqui a casa, né? Dá um 360 graus, amor. E vamos... Falar com a Josefa, né? Porque a gente está de moto. A gente está de moto. Não pode trazer ela hoje, né? Não pode trazer ela, viu? Aí nós estamos de moto. Aí fica essa questão, sabe? Faço o vídeo aqui e aí vou... Uhum. Então... Muito obrigado e... Vamos ver se nós conseguimos achar a Josefa. Pessoal, como vocês viram aí no vídeo, né? Mostramos a casa da Zefinha. A Zefinha é uma graça, gente. Ele é realmente uma graça. Né, Gefinha? Você é uma graça? É. É lógico, é. Ela é da hora. Gabriel riu, né? É a abc Jesus, né? A Zefinha aqui, né? O pessoal está aqui, né? É. Dá uma atalatagem. Dá uma atalatagem. O Pedro dá uma atalatagem, né? Estou aqui. Estou feliz. Estou aqui com a família. Com a Zefinha. Pessoal maravilhosa. Camila, gente boa. A gente quer dizer uma atalatagem. Amiga Camila. A diretora. A diretora, né? A professora Tritora. É. Outra coisa, Zefinha. Você ainda não foi vir à casa, né? Tem tempo. Não, tem. Olha, tem tempo. Estou nem alvejado. Aquele carreira, né? É. Onde tem o meu zarame para levar para passar lá? O zarame, cadê o zarame? Está aqui enrolado. Já enrolei, hein? Enrolou? Vou mostrar. Vamos mostrar, vamos mostrar. Vamos mostrar. Vai dar certo. O zarame para fazer a cerquinha lá, né? Aí, olha. Eu não posso levar, olha. Olha aí. Ali, estou vendo ali mesmo. Totalmente. Está de arame. É. Olha as garrafas de rede aí. Uhum. Garrafão. Ah, está ali os arames. Os garrafão de rede. O carro quer carregar as garrafas de rede. Como é que é? Quer carregar. Não deixa aí. Está certo. Não deixa. O cavaleador do cartucano. Não fala o nome, não. Queria carregar as garrafas de rede. Olha, enrolei para levar para fazer lá. Uhum. Estou vendo ali, olha. Olha, a gente está enroladinha aqui. O Josefa já está se preparando na mudança. Vai demorar um pouquinho, né, Josefa? Lá para você ver. Lá para a maus. O homem despacificado. Para ajeitar a casa lá. Não tenha paciência. Ah, ele falou? Falou. Ah, falou. Isso é bom, né? Falou. Para a minha pessoa trabalhar tranquilo, né? É. Para que a vexame, né? Não precisa vexame. Ele é gente boa, né? Eu vou fazer nada com ele. É. Mas assim, Josefa, é bom. É até bom, Josefa, a gente deixar um pouquinho lá andar a obra. Para quê? É. Para você ter uma surpresa, viu? Está bem alta lá. Vai estar bonita, viu? Está bom. Olha a minha lavou o rotovidão. A pequena, ó. É. A miudinha. Lavou hoje. E aí, como é que foi o seu dia hoje? Foi bem, né? Foi bom? Foi a reteza também ali, hein? Enrolei. Foi no riacho, chuva, choveu. Não fui lá, não. Tem um monte de água, lasco essas águas. Tem. E aí? Tem. Ajuntou água, não foi? Ajuntou. Ajuntou. O menino estava tomando pano. Olha lá, dá para ver daqui um pouco de água. Dá para ver lá, ó. Olha o barrilho. Não, foi lá no meio. Mas aquela água já foi da cheia, não foi? Não vinha nadar dentro d'água, mas aí está assim. Olha isso aqui, ó. Dentro d'água, olha o menino aí para se perto. Sai de perto, hein? É. Sai daí, não, né? É. É. Mas você está contente? Estou. Está contente com a casinha? Estou. Está, né? Também. Você vai ter uma casa que é sua, né, Zefinha? É mesmo? Vai ter uma casa que é sua, que... Ai, ai, já vem até a gente aqui, Adriano, bichinho, Adriano, já vem. Já vem? Já, o dono do terreno, eu tenho o chão lá para... Já compraram. O dono da casa aqui, o senhor Vindilinho falou. Tinha o chão para vender lá na Caixão, ele quer nada. Todo mundo agora, todo mundo quer vender, irmão. Quer nada, hein, José? Foda. Já tem o seu, né? Já está comprado, já compramos, já, né? Ela está construindo, já. Está construindo a casinha de Zefinha. E tem coisa, Zefinha? A sua casa é uma das maiores do canal, viu? Tá bom. É uma grande... Mas, José, fica chique. Todo mundo quer vender o chão agora. Todo mundo quer a casa na Iba, todo canto. Ele já comprou. Todo mundo passando lá e dizendo que a casa está linda. Quem? Todo mundo que passa lá, fica peixe assim. Meu Deus, que casa grande. Da onde? O povo que passa, eu não conheço. A casa na Iba, é? Não, a sua. Não, a sua lá. Aqui nós estamos construindo. Santa Rosa, né? É. A sua casa. Ah, do Santa Rosa, que nós estamos construindo. Todo mundo que passa, tem muita gente que passa lá e para para olhar a casa. É? Tá bem? Muita gente que passa de mim até cá. É? Passa e passa só olhando. Passa olhando, né? Para, tem muitos que para. É. Só para olhar essa casa, porque realmente está linda. Tá? Tá. Eu vi lá. É só do céu. Mas que eu vou morar mais longe o tempo. Pode ir. Pode ir lá perto. É, eu vou fazer um olá. Eu quero sítio, eu gosto de sítio também. Gosto? Eu adoro. Quem sabe nós compramos uma casinha lá, né Zé Fih? É verdade. É mesmo. Passar o final de semana. É mesmo. Plantar bananeira. É, tem que saber vender um terreno. Ahn? Não é da Santa Rosa que vende. Foi, foi nós? Foi? Ele comprou. Comprou. Ele comprou. Comprou. Comprei. Comprou. Ele comprou, vai ser no chão de carro, não é da Santa Rosa. E é bom ali, viu? Comprou? Eu gostei daquele sítio, é tão bom e agradável, né? Santa Rosa? É. É bom ali. Ali, a mangueira, só uma mangueira, bananeira, um coqueiro, né? Coqueiro, não é mesmo? Coqueiro, pode deixar nada. Se você quiser, se você quiser, você quer falar, deixa a nada aqui, irmão. Carrega dele. Se quer dele. Mas aí, caiu. Tá certo. É dele, né? É dele, tá certo. É isso mesmo. Não, o cachorro fica, o cachorro fica. O cachorro fica, isso mesmo. De cachorro, não. É. Não pode levar, não. É, de cachorro fica. E aí, rapaz, e aí as suas coisinhas lá? Tá tudo guardadinha, essas coisinhas? Tá. Tá, guardadinha. É mesmo? É, ninguém ali, ninguém, não dá. Nem dor, nem troca, nem morre, nem dor, nem ver geladeira, nem nada. Não, não, é isso mesmo, né? Não, não. É. É, é, é. E aí, e aí, e aí? E o bujão de gás? E o bujão? Tem gás ainda. Tem gás ainda, não tem? Tem. Porque sabe que você ganhou, ganhou um bujão, não ganhou? Ganhei, ganhou um bujão, irmão. Ganhei tudo. É, ganhei tudo. Ganhei mesmo? Graças a Deus, hein? Ganhei as margas e tudo. Pegou as margas e tudo. Sabe o seguinte, diz que quer fogão, quer tudo, quer cama. Ele falou isso. Falou. Ele passou aqui, foi? Passou. Vou conversar com vocês aí. Foi. Diz que quer ir a cama. É. Guardar roupa. É. O que é que você acha? Tu não arrumar caminho pra ele, não vou. Será que ele ganha? Você ganha, tem que pedir, né? Tem que pedir. Fazer que nem você. Fazer que nem você. Josefa pede e Josefa ganha. Você tá precisando de que, Josefa? Oi? Tu tá precisando de que agora? Hum? Mais, mais, mais coisa. Material. Sim. Não precisa de material. É mesmo? É, que é porta. É, vai ser fiação. Eu ganhei o tempo em casa na Iva. Mateira. Vamos mostrar como é essas teias. É, tem que ver essas teias, viu? É. A pessoa não entrou em contato comigo? Josefa tem que entrar em contato comigo. A mulher que quer bailar. É? É. É, né? É, conhece a Nisse de casa na Iva? A Nisse. Eu conheço não, conheço não. Eu conheço. Eu vou para a casa, para a casa, para a casa, para a casa e para a casa e para a casa. Eu não lembro que não. É isso mesmo. Então é isso, né? Acho que é isso, né? Vamos mostrar a Josefinha como é que a Josefinha está. Josefinha tá bem? Quem lavou roupa hoje é a Fia. Lavou não. E aquela roupa ali? Foi a menina. A que? Vitória que lavou? Oi, Vitória. É, olha só. A Vitória que lavou? Oi, irmã. Sou ela. Oh, bichinha. Olha, lá vai a roupinha dela. Aí a roupinha dela. Ai, galo. Poxa, que galo sem vergonha, né? Rapaz, eu... Aleijado, irmão. Bicho aleijado, namorando. Bicho sem vergonha. Bicho sem vergonha. Que porca de vergonha, não é não, Josefinha? É. Mesmo na hora que eu fui gravando. Meu Deus do céu, viu? Meu Deus, ele pegou aqui. Viu? Ela vai já do pé, o bichinho. É, aleijado. Bicho. Olha, eu rio, Vitória, eu rio. Ah, você é grande aí. Viu? Mas é muito bom, né? Tem que descontrair, né, Josefinha? É mesmo? Tá feliz? Tô. Dá um gulado a Deus. Ah, Josef, abraço pra todo mundo. Aê, Josefinha. Poxa, olha só, nem... Pessoal da Matalatás, todo mundo, a família de Dayane, todo canto. Que bacana, é do Brasil, né? É, os meninos que estão em São Paulo. É, todo mundo. Do Brasil. Deus abençoe. Qual o nome dele? Matheus, Marco e Miguel. Tá na hora de voltar já, né, Josef? Deus abençoe, né? Demoraram muito lá, viu? Na volta, né? É. Traga em banha, mas ele, Deus guarda ele, né? Armitrofinha. É. Isso mesmo. Qual o nome dela? Miria. Miria. E a mulher de Aninha. Aninha, isso. Vai rei. Vai rei. É que ela tem uma memória boa, viu? É. Eles vieram aqui ainda? Não é mais não. E devem ir amanhã. É? Eles devem ir amanhã. Tá ficando escuro aí, Miria. É? Tá amanhã, tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá. E tua mãe? Tá bem também. Tá, deixa eu ver. Nós vamos lá um dia, viu? Tá bom. Pra nós ir, ó, quando nós arrumar o carro, eu venho buscar o Josef, pra nós ir lá no sítio, amor. É? No sítio de manhã, né? É isso mesmo. A Josefinha, a Josefinha hoje tá aqui, tá, gente. Tá muito alegre. A Josefinha tá engraçada. Vou lá, você tá na casa da minha prima lá. Você conheceu lá, amiga minha. Tá bom. Ela é prima, sabe de quem? Hum. De Chiquinho. Ela é prima. Ela é prima de Chiquinho? É. Tu perguntar, ela é meio pobrezinha. Tu vê ela irmã lá. A casa dela? A casa dela é horrível, mas eu não cheguei a ver ela, não. Pessoalmente, não. É uma gordona. É Juliana, não é bela. Ela é gorda aí, igual essa caixa. Então, gente, é isso. Vamos agradecer o pessoal. Obrigado. Deus abençoe todos. Agora vamos finalizar com o Juntos Somos Mais Fortes? Abraço pra todo mundo. Juntos Somos Mais Fortes. Show. Deus abençoe todos. Juntos Somos Mais Fortes. Você tem que falar, Juntos Somos Mais Fortes. Vamos lá. Juntos Somos Mais Fortes. Juntos Somos Mais Fortes. Show. Show. Juntos Somos Mais Fortes.